Olá bom dia pessoal então mais uma vez aqui seja bem-vindo ao canal plantando e colhendo o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um doce de abóbora em pedaços que eu já tenho um vídeo de doce de abóbora mas aquele doce de abóbora em colher então esse aqui vai ser em pedaços já vou mostrar os procedimentos para vocês então pessoal aqui está a abóbora e abóbora que é essa aqui mesmo é cabuteada é abóbora de pescoço bem madura foi uma abóbora dessa aqui está cortadinha aqui já está a panela com a aço com a abóbora cortada dentro né com canela ali mais ou menos um quilo de açúcar e aí já vamos começar a deixar ela açúcar derreter caramelizar e vai mexendo com uma colher de pão até chegar no ponto eu acho que não não tem necessidade por água pessoal a quantidade de abóbora foi uma abóbora dessa aqui de pescoço bem madurinha e a gente teve que dividir em duas panelas para ficar mais fácil para mexer né se não vai começar a derramar tudo mas vai ficar bom esse doce aqui foi um quilo de açúcar e agora vamos começar a mexer para ela ir derretendo a abóbora até ficar no ponto que não grude mais na panela beleza eu vou mostrar aí para vocês olha aí a procura de dinheiro é quanto tempo tem que mexer uma meia hora mais ou menos a meia hora e aí pessoal a quantidade de água a maneira que ela vai ser fervendo ela vai reduzindo a água e vai apurando que a açúcar vai ela vai estar analisando e vai ficar no ponto que não grude mais na panela e olha aí pessoal como é que tá reduzindo e até ela chegar no ponto não grudar a panela vai demorar um pouquinho tá uma cara boa ela junta muita água né não tem necessidade de colocar água a própria água da da abóbora e aí beleza que tá ficando esse doce e aí sim aí pessoal o resultado do doce de abóbora dá um pouco de trabalho mas fica bom pedacinho tudo lindo e se você gostou do vídeo quer aprender fazer se inscreve no canal aí e deixe seu like ative o sininho para receber novas dicas de outras receitas e se vemos no próximo vídeo tchau